Fala galera do canal Jiu Jitsu Federal É o seguinte, hoje o professor Marcel vai passar uma posição que não é blefe Funciona em campeonato Vamos aí galera, então ó, tô aqui com a gente fazendo uma guarda Aí ele se aproximou aqui pra passar e começar a botar pressão, beleza? Vou ganhar o que tiver na frente, pode ser faixa, lapela, manga, o que tiver Ele vai começar a botar pressão, eu vou botar pressão Vou sair e botar a mão no chão Vou entrar em cima, chica nela, chica nela A outra mão, eu vou pegar na unha dele Ou então ele mesmo vai querer pegar na minha manga pra passar Eu só circulo, ó, faço a pegada Agora eu puxo, vou ficando de lado Ó, e vou levando ele Aqui, eu já vou na massa, ó Já pego profundo no pano dele Já venho passando, mão com mão Eu colho no joelho, ó Já tô aqui nessa posição de amasso Beleza? De novo Então, ó Tô aqui patinando Puxei pra barra dele, veio botando pressão Sai um pouco o quadril, ó Canela com canela Ganhei, vou chutando E vou levantando Tá cego? Joguei no chão Vou vir profundamente Venho passando a guarda Junto o joelho E vou dar mão com mão aqui, ó Cai nessa posição aqui já Incomodando o adversário Pra ir pra finalização Valeu, galera Vai sair pra uma posição rapidinha Só pra galera ir aquecendo os motores aí Não senta isso em casa sem a presença de um professor qualificado Faixa preta, faixa roxa, faixa marrom Puxei 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 Puxei